E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como ganhar Tremor Coins, que são as moedas da Tremor, jogando aqueles games online. Antes de mais nada, vocês vão clicar em qualquer lugar aqui no site, com o botão direito do mouser, e colocar para traduzir para português. Se você não entende inglês, eu recomendo que faça isso. Depois aqui no início, vocês vão descer aqui embaixo e vai ter a lista de jogos. Vocês vão clicar aqui no top dos jogos mais jogados. Tá aqui a lista de jogos. Tem um detalhe bem importante. Todos aqueles que estão marcados uma medalhinha, são os que dão conquistas. E através dessas conquistas, você recebe as Tremor Coins. Esses jogos aqui que não tem, isso quer dizer que elas não vão te dar Tremor Coins, beleza? Eu vou escolher aqui um game. Eu já estive jogando esse game. Aqui no canto direito tem 4 conquistas. E aqui está o meu progresso. A mais fácil, já estou praticamente completando ela. São 5 pontos e vai me dar 5 Tremor Coins. De acordo com o nível, eles vão te dar uma certa quantia de Tremor Coins. Eu vou completar aqui. Aí eu consegui completar. Tinha que sobreviver 4 partidas. Tá aqui a primeira conquista. 5 pontos. 5 Tremor Coins. Vou dar uma olhada aqui em cima. Ela tem um total de 1944. Vou dar uma atualizada aqui. E aumentou. Bem fácil, né? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostar, clique em gostei. Favorite e se inscreva. Obrigado por assistir e até a próxima. Falou! E aí